A COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, está agora na fase de negociações depois da abertura nesta segunda-feira, da qual participaram representantes de quase 200 países. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, faz parte da Delegação Brasileira, que discute um acordo para combater o aquecimento global. E é com ela que nós conversamos agora. Obrigado, ministra, pela sua participação. Bem, o Príncipe Charles fez um elogio aos resultados que o Brasil tem alcançado no combate ao desmatamento na Amazônia. A que se devem esses resultados, ministra? Bom, o Príncipe Charles fez uma referência elogiosa ao Brasil, inclusive a mim, pessoalmente. E, fundamentalmente, acho que eu destacaria três questões. Primeiro, a determinação política do governo brasileiro de fazer, e da sociedade brasileira, de fazer o enfrentamento em relação ao combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. O Brasil é um país que já experimentou, infelizmente, taxas de desmatamento da ordem de 27 mil quilômetros quadrados na Amazônia a ano, e hoje está em 5 mil e 800 quilômetros quadrados. Na verdade, nós tivemos um aumento este ano, 2014, 2015, 16%, mas um aumento atípico. Ele foi menor que o aumento que nós tivemos nos anos de 2007, 2008, e nos anos de 2012, 2013. Nós tivemos, nesses anos todos, desde que adotamos, 2004, o PPCDAN, o governo brasileiro, ainda o governo Lula, nós tivemos três momentos de aumento de desmatamento. Este que aconteceu este ano é o menor aumento, nos leva a ter a terceira menor taxa, mesmo assim, nós temos a terceira menor taxa de desmatamento da história, mas, obviamente, 5 mil e 800 quilômetros quadrados de desmatamento é algo não aceitável. Nós temos que fazer um enfrentamento, e para fazermos enfrentamento, e isso que o Príncipe também fez referência, além da vontade política da determinação, é preciso adotar mecanismos inovadores, como o cadastro ambiental rural, que é uma consequência do novo Código Forestal. Lembro, quando a gente estava negociando no Congresso, muitos que hoje pedem para implementar o Código Forestal e o Cadastro foram contrários, hoje é um convencimento de que é necessário fazer o cadastro para um melhor monitoramento, e é necessário, que acho que o segundo ponto de destaque do Príncipe, é que ele também concorda que é possível produzir alimentos, na discussão que nós tivemos em Londres, que foi o tom da minha palavra, era que nós tínhamos que saber produzir e proteger, que é possível crescer, incluir, conservar e proteger, e que é possível conciliar a produção de alimentos com a preservação do meio ambiente, não só na Amazônia, mas em todo o meio ambiente no Brasil. Um terceiro aspecto que eu acho que o Príncipe também fez referência, e o respeito dele, é que o Brasil se compromete a fazer as coisas, nós entregamos, nós entregamos resultados. Isso, obviamente, está associado a uma vontade, a uma determinação política do povo brasileiro, que é inaceitável que o Brasil destrua as florestas, as suas florestas, o Brasil deve ter a maior extensão de florestas tropical do planeta, para degradação. Você tem, na realidade, nós temos que recuperar as áreas degradadas, os nossos desafios que estão na NDC, recuperar as pastárias degradadas, para que o produtor tenha maior produtividade e consiga isso com o meio ambiente. Então, o Príncipe enxerga com clareza, e isso ele teve a oportunidade de me falar, quando nós tivemos o debate em Londres, que o arranjo político institucional, com o engajamento da ciência, engajamento das instituições que combatem, Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, Polícia Rodoviária Federal, o Exército, o IBAMA, o Instituto de Segurança, todas as instituições federais, que agora estão buscando cada vez mais o estreitamento de parceria com os estados. Talvez aí seja o nosso grande desafio, é fazer com que a gente tenha transparência na gestão ambiental dos estados da Amazônia, em todo o país, porque são eles que dão autorização de supressão da vegetação, aquilo que é legal pela lei brasileira, de tal maneira que a gente possa comparar no perfil do desmatamento, na informação que vem do desmatamento, o que na realidade é legal e o que é ilegal. O que é legal é aquilo que é autorizado pelo licenciamento, autorizado pelo manejo pluristal. Aquilo que é legal é aquilo que é crime, e não que é praticado de maneira irregular, e portanto descumprindo a legislação ambiental do país. Esse é o grande desafio que nós temos, e acho que quero me dedicar, nos próximos meses, a ter um novo arranjo com os governos estaduais, de tal maneira que a gente possa assegurar a transparência, mais que transparência, fortalecimento dos órgãos ambientais na Amazônia, e mais do que isso, todo mundo possa compreender essa dinâmica do desmatamento e a dinâmica da supressão da vegetação. É intolerável, na minha opinião, que a gente tenha ainda índice, embora seja menor, terceira menor taxa de desmatamento da Amazônia, que a gente ainda tenha situações de ilegalidade, de crime, que é visível, áreas embargadas pelo Ibama, que depois são autorizadas, às vezes por juízes, etc., a serem desembargadas, e aí o desmatamento acontece de uma vez só. Isso nós temos que combater e mostrar que o Brasil precisa ter manejo forestal, o Brasil precisa recuperar áreas, o Brasil precisa, em vez de emitir carbono pelo desmatamento, capturar carbono pela recuperação e pela restauração florestal. Ministra, o Brasil renovou, durante a COP21, um acordo com a Noruega, um acordo na área de florestas com a Noruega. De que forma este acordo tem contribuído também com esses resultados de controle de diminuição do desmatamento? Bom, o Brasil tem uma cooperação com a Noruega, com base nos nossos resultados da redução do desmatamento. É o que a gente chama, conhecido nesse acordo, é o Fundo Amazônia. Teve um primeiro período de um bilhão de dólares, que era o compromisso. A Noruega cumpriu o desembolso este ano, ela fechou o desembolso, e nós continuamos a negociação com a segunda fase do Fundo Amazônia, que essa foi anunciada agora, que são cerca de mais de 600 milhões de dólares até 2020. É extremamente importante, primeiro, porque é um reconhecimento internacional do que nós estamos fazendo, ou seja, a confiança, a parceria. Isso não veio só da Noruega, nós temos agora, durante a visita da chanceler Merkel ao Brasil, o governo alemão fez questão de depositar 100 milhões de euros no Fundo Amazônia. Então nós temos aí recursos para nos prepararmos para a nossa MDC em 2020. E também para ajudar os estados, ajudar os órgãos federais, o INPE, o IBAMA, o IBRAPA, todos que trabalham com a conservação da Amazônia, as entidades não-governamentais, como é a questão dos direitos humanos, enfim, tem tanta coisa que nós temos que enfrentar aqui, na realidade, coisas que estão por trás daquilo que o crime esconde. Desmatar a Amazônia não é só perverso do ponto de vista da natureza, é perverso do ponto de vista das condições de trabalho, é perverso do ponto de vista dos direitos das mulheres, é perverso do ponto de vista das crianças. Vocês chegam em situações na Amazônia, eu vou nas operações de fiscalização, que são lamentáveis, crianças trabalhando, crianças sem escola. É um Brasil invisível, é um Brasil do crime, da sonegação fiscal. Se você desmatasse e gerasse riqueza, aqueles prefeitos, toda estrutura pública não recebe recursos, não recebe impostos, é tudo falseado. Então, nós temos que tirar isso do país. E é isso que a Noruega e a Alemanha são dois principais doadores do fundo da Amazônia, e a primeira ministra da Noruega teve com a presidenta Dilma, e disse, literalmente, do apoio que tem do governo da Noruega, da sociedade norueguesa, que o Brasil faça o enfrentamento e o Brasil continue entregando os bons resultados de combate ao desmatamento. Eu tenho certeza que nós vamos cumprir a nossa meta da política nacional do ganso do crime em 2020, o Brasil cumprirá essas metas. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que nós temos muito ainda o que fazer, e só vamos poder fazê-lo se nós tivermos, de fato, o engajamento, a transparência da gestão pública dos governos estaduais e o controle da sociedade civil no Brasil. Ministra, o Brasil também firmou um compromisso com outros 14 países que têm, nos seus territórios, florestas tropicais. O que é que prevê esse compromisso? Bom, nós fizemos aqui também uma declaração em torno da proteção de florestas no mundo. Também foi uma declaração que teve, uma das lideranças desses processos de condição política da declaração foi o governo da Noruega, junto com a Alemanha, enfim, você tem vários governos envolvidos, países africanos, o governo brasileiro, e o objetivo maior é exatamente um compromisso de que nós vamos acabar com o desmatamento. Na situação, o que a gente chama no Brasil de desmatamento legal, e mais do que isso, a vontade de recuperar. É preciso avançarmos, aprimorarmos os investimentos em economia florestal no Brasil, na chamada civil cultura tropical, e fazer com que a floresta seja manejada e a floresta gere renda. O Brasil é um país muito avançado no seu quadro legal, não só pelo Código Florestal, mas também pela nova lei de acesso a ecogenéticos, que busca, na sua regulamentação, fomentar a bioindústria no Brasil. Então, isso tudo tem a ver com o que a gente chama de proteção em produção. E a declaração de florestas permite isso, permite um maior engajamento dos países em território de florestas, é um compromisso conduzido pela ONU, a comissária de alto nível da ONU de mudança do clima, a Mary Robson, conduziu isso, e nós fizemos a adesão formal, e logo em seguida tivemos a história da confirmação da nova fase de cooperação com a Norega e com os alemães quando eles tiveram a visita à presidenta em agosto último no Brasil. No discurso de abertura, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o acordo firmado aqui na COP21 tenha um caráter legalmente vinculante e com um acompanhamento de cinco em cinco anos. O que significa exatamente isso, ministra? Bom, na verdade, a presidenta, no seu discurso, ela fez algumas indicações do que o Brasil busca nas nossas negociações em torno do que seria o acordo de Paris. A questão legalmente vinculante é que você precisa ter um acordo que determine, define, define os países que eles terão que cumprir as suas promessas e terão que reportar seus resultados globalmente. Daí a necessidade de monitorar a cada cinco, cinco anos e podemos rever com isso as nossas ambições. Porque as INDCs são o primeiro passo de ambição dos países. A presidenta também defendeu essa visão de um processo progressivo de engajamento dos países para que os países em desenvolvimento possam ampliar a sua ambição em torno de redução de emissões. Os Estados Unidos tinham uma posição, até ontem, muito sensível nas negociações, porque a grande maioria dos países aqui quer, a grande maioria quer a questão de um acordo legalmente vinculante porque teria força política e força legal. Os Estados Unidos sinalizavam a sua dificuldade em relação ao Congresso americano. Enquanto o presidente Obama fez uma declaração pública dizendo que eles topam ter uma coisa vinculante enquanto os princípios, enfim, as ações que são de esfera nacional, como é no Brasil. No Brasil também as nossas metas, que são metas para nós nacionalmente. Nós não vamos avaliar um país sobre sua meta, ABC, comparando. Nós temos que ter um conjunto de coisas para poder fazer e cumprir aquilo que nós temos intenção de implementar. E ele fez a sinalização que, no meu entendimento, foi uma sinalização positiva em que os americanos estão buscando, certamente, um engajamento político muito forte para ter um bom resultado em Paris. Importante que os pessoas saibam que, do ponto de vista global, de clima, é absolutamente essencial que os Estados Unidos estejam a bordo do acordo de clima, como a China, como a Índia, como o Brasil. Por quê? Porque são, Índia, China e Estados Unidos são os principais emissores. Japão. Então, você precisa ter esses países a bordo de maneira tal que eles possam, de fato, ter uma trajetória obrigatória de compromissos e, com isso, vão progressivamente reduzindo as suas emissões. Então, foi positiva. E vamos ver como é que os negociadores trabalharão com essa nova informação para que isso possa, na verdade, facilitar a convergência em torno do acordo. E o governo brasileiro tem uma expectativa positiva com relação aos resultados das negociações aqui, ministra? Sobre o acordo, nós temos uma expectativa positiva. Eu achei a sinalização, principalmente, do presidente americano muito positiva. Foi um sinal no processo de negociação extremamente importante. Você não tem uma... a postura dele não foi uma postura de exclusão, eu não posso. Ele disse como é que ele... até onde ele podia e como é que ele podia. Então, isso é um sinal importante para as negociações. Vamos ver agora como é que isso é recebido pelos demais países. Vamos ver como é que a China, a Índia... Quando visto do Brasil, nós entendemos como um aspecto extremamente positivo para o processo de negociação. Vamos ver o que deriva disso. Nas negociações de clima, você faz uma proposta que é positiva, o outro faz uma proposta. E a convergência não é necessariamente nas propostas que foram feitas. Daquilo ali, isso é uma terceira ideia que todos concordam. Então, é um processo de negociação, mas o que eu ouvi dos nossos negociadores, eles ficaram otimistas em relação à postura do presidente dos Estados Unidos, que claramente sinaliza que quer um acordo aqui para isso. Obrigado, ministra, pela entrevista. Eu conversei com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que faz parte da delegação brasileira, que negocia aqui na COP21, o Acordo para Combate ao Aquecimento Global. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.